Obrigado. 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 Mike Mustafa Raima. Backup. Team match. Let's go. First point for the red team! No mercy! Cover me! Enemy down! Nice shot! Reloading! Clear! Cover me! No! 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 The red team is in the lead! Target down! Reloading! Cover me! No! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RELOADING Cover me! Reloading! Red Team Victory! Red Team Victory! I won my life last year... What should I do to keep smarting glass? Okay, yeah. No, I do have time. No! ruins the Abbey the Abbey Rush Team match, let's go The blue team has scored for the first time Nice shot Cover me Killed Enemy down, reloading The blue team is unstoppable Dead, cover me Killing spree for the blue team Cover me Nice shot Clear Reloading Cover me The blue team is in the lead Enemy down, reloading Dead Cover me alongside Enemy down, reloading To be what's going on O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. Se Agora, ele vai sair daqui. Ele não vai sair daqui. Você está indo lá Eu não disse, não é? Eu já estou indo lá Se você está indo atrás Eu já estou indo embora Quem vai na hora? p Chartres O que você fez em quando? Não vai até o banco O que é isso? Temos que derrubar o cara não é o que é isso? O que é que faz? Eu preciso de consumables Ei, bro Eu não tenho dois carros, não é? Eu não tenho dois carros, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Tchau. 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 Form up on me. Tchau. 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 Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Watch out Watch out Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead Enemies ahead O que é isso? 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 O que é? 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 Vamos lá. 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 A blue team has scored for the first time. Nice shot! Vamos lá. 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 O inimigo está subindo! A meia do jogo está terminando, e a equipe azul está no lead. Coloca-me! 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 Reloading! Reloading! Cover me! Cover me! Enemy down! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Reloading! RELOADING! ENEMY DOWN! COVER ME! NO MERCY! RELOADING! COVER ME! THE RED TEAM LEADS WITH 30 SECONDS LEFT! RELOADING! RELOADING VICTORY! RELOADING! 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 eu não quero agam a briga like in and random one em marcia no nela ipu ano jibram pogo ano time i i know okay It was the doctor not going to deny daughter bye-bye-bye-bye Yeah 3. Em parado. Aqui conseguimos colocar 3 de Marlos. Aqui temos apenas 35 para você definir. Aqui temos o BGMI e ele é para ir para o BGMI. Vamos então a BGMI. Esse aqui é um pouquinho. E aí É isso aí É um perfeito É isso aí É isso aí Como o meu pai? Não está. Não doente. Sim. Agora eu estou aticando. Bem, agora eu estou aticando. Você está sofrendo. Está vendo? Um exemplo. Tudo vai e que eu vou fazer. Se botar aqui, não quero comer. Não, 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 não. O que é isso? Não. 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 demônio malac malacca na moda o malacca picnane set in a live lobo cake in the air a da a mobile um recalibra para me que não any que to say good in the show 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 anika monistica como no scanner wow é a living in my heart and oh my lack in there ever is a character a face a character in the world not to really pick up on an ankle of honor at the bottom you do in two stone or fantasy nada malak a water eu acho que tem a ver venga vou estar aqui, hello oa 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 o 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